Olá, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. A nossa última aula foi online, né? Ao vivo, lá no Skype. Nós conversamos sobre o poema do anel no barbante, nós vimos os versos, as rimas, as estrofes, certo? Agora, dando continuidade, nós vamos falar de um assunto novo. Nós vamos falar sobre a ordem alfabética. O que é isso, Prô? Pois é, nós já conhecemos o alfabeto, né? De muito tempo, né? Já é um velho amigo nosso, o alfabeto. E ele é composto por 26 letras, né? Dessas 26 letras, tem aquelas 5 letrinhas que formam um grupo especial. Vocês lembram quem são? São as vogais. Muito bem! Quais são as vogais, gente? Aquelas 5 letrinhas. Vamos falar? A, E, I, O, U. Muito bem! E as demais letras são as consoantes, né? Cada uma com o seu somzinho, que junto com as vogais, né? Fazendo as combinações, elas formam qualquer palavra que nós quisermos escrever, certo? Mas essas letras no alfabeto, elas têm uma ordem correta, né? Vamos lá falar sobre o nosso alfabeto. Qual é a primeira letra do alfabeto, gente? É a letra A! Muito bem! Esse alfabeto que a Prô vai mostrar aqui para vocês, está mostrando os quatro formatos de cada letra. Então, a letra A e todas as outras letras, elas podem ser escritas dessas quatro formas. A forma que nós estamos mais acostumados a ver e que escrevemos no nosso dia a dia, por enquanto é essa daqui, né? A letra de forma maiúscula, mas também tem a letra de forma minúscula e essa aqui é a letra cursiva, né? Que vocês já devem ter visto por aí na agenda, a Prô escrevendo, né? A mamãe respondendo, o papai respondendo. Essa é a letra cursiva que vocês aprenderão em breve, tá? Então, vamos lá falar o alfabeto. A primeira letra, nós sabemos que é a letra A. E depois? B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem! Essa é a ordem do nosso alfabeto. É a nossa ordem alfabética, né? E ela serve para nos ajudar a organizar muitas coisas. Por exemplo, lá na nossa sala, nós temos o painel da chamadinha. Não temos? Onde tem o nome de todos vocês. E aí nós vemos quem faltou, quem veio, quem é o ajudante do dia, né? E os nomes estão organizados numa ordem. A ordem alfabética, né? Primeiro começa com o nome que lá... O primeiro nome é o que começa com a letra A. E depois nós vamos seguindo a ordem alfabética, né? Até o fim da nossa lista de chamada, certo? A gente usa a ordem alfabética para organizar muitas coisas. Por exemplo, coleções. O meu marido, ele tem uma coleção aqui de discos de vinil. Que vocês não devem conhecer, né? Porque é uma coisa muito, muito antiga. Onde os artistas gravavam as músicas. São discos bem grandes. E ele tem uma coleção enorme de discos. E ele organiza esses discos por ordem alfabética. Porque é mais fácil de encontrar. Você sabe? Você quer procurar um disco que começa com a letra A. Então você sabe onde está a letra A e vai lá procurar. Serve para ajudar na organização, tá bom? E agora, então, nós vamos lá para o LIPE. Na página 15, ok? Eu vou abrir o meu aqui. E vocês abram o de vocês também, ok? Prontinho, então. Já abriu o meu. Tá com o de vocês aberto aí? Beleza, olha só. Primeiro exercício, então. Vamos começar. Releia esta estrofe do poema Anel no Barbante. Olha só quantos nomes, né? Nós vemos por aqui. Nomes de pessoas, né? Esses nomes de pessoas ou nomes de lugar são chamados de nomes próprios. Nomes próprios são os nomes das pessoas. Por exemplo, Amália é um nome próprio. E o nome dos lugares também é nome próprio. Por exemplo, São Paulo é o lugar, o estado em que nós moramos. Então, São Paulo também é um nome próprio, tá? Nessa estrofe aí do poema tem vários nomes próprios, né? Tem Maria, Clara, Igor, João, Pedro, Sônia e Sofia. São sete nomes próprios. O que vocês farão? Sabe aquele potinho de letras móveis que a Pro pediu para vocês destacarem e guardarem? Que vocês até usaram, né? Que a Pro fez uma atividade na outra semana. Acho que umas duas semanas, né? Com as letrinhas móveis. Então, nós vamos usar, ok? Pegue esse potinho e o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever esses nomes próprios com as letras móveis, tá? Pede ajuda aí para o adulto para identificar para vocês certinho onde começa e onde termina cada nome. E vocês vão escrever com as letras móveis. Depois que escreveu com as letras móveis, vão escrever com o lápis aqui nessas linhas que estão aqui embaixo. Certo? Se você ainda não tem as letras móveis, vai lá no LIP do volume 1, tá? Lá no fundo, destaca, tem uma cartela cheia das letrinhas, ok? Aí guardando um potinho que a gente usa bastante. Certo? Muito bem. Depois disso, está pedindo aqui para colocar em ordem alfabética os nomes do quadro. Então, nesse quadro aqui, nós temos cinco nomes. E nós temos que organizá-los na ordem do alfabeto, na ordem alfabética. Qual é a primeira letra do alfabeto? A. Existe nesse quadro algum nome com a letra A? Não tem. Aqui nós temos Maria, que começa com M. Igor, começa com I. João, começa com J. Pedro, começa com P. E Clara, que começa com C. Não tem nenhum que começa com A. E agora, pro? Agora, próxima letra. Depois do A, qual letra que é? B. Tem algum nome que começa com B? Também não. Então, vamos para a próxima. A, B, C. Tem algum nome que começa com C nesse quadro, galera? Tem, é o nome da Clara. Então, a Clara vai ser o primeiro nome dessa lista, que nós vamos organizar em ordem alfabética. Então, a Clara, que começa com C, é o primeiro. Vai lá e vai escrever Clara, que começa com C. E depois da Clara? Nós vamos ver, seguindo a ordem, qual é o próximo nome. E assim por diante, tá? Então, depois do C, vem o D. Tem algum nome com D? E, F. Até acabar todos esses nomes daqui. Combinado? Pausa o vídeo e faz com calma, tá bom? E capricha na letra. Agora aqui, a letra A. Depois que vocês já organizaram a lista. Letra A. Qual letra você observou para organizar os nomes em ordem alfabética? Então, quando vocês estavam pensando aqui, qual nome seria primeiro? Qual viria depois? Qual letra vocês estavam olhando? Estavam olhando a primeira letra? Estavam olhando a última letra? Estavam olhando qual letra? Para a gente organizar em ordem alfabética, nós olhamos a primeira letra, né? Muito bem. Então, vocês vão responder aqui que vocês olharam a primeira letra. Ok? Muito bem. Vamos para a página 16, então. Incluímos Paulo nessa lista de nomes. E agora, como fica a ordem alfabética? São os mesmos nomes, ó. Maria, Igor, João, Pedro e Clara. Só que agora chegou o Paulo. Onde será que o Paulo vai? Será que ele vai para o final da lista? Será que ele tem um outro lugar? Será que alguém vai mudar de lugar porque o Paulo chegou? Lá na nossa sala, nós temos vários amigos que começam com a mesma letra, né? Tem a letra inicial igual. Tem amigos que começam com a letra D. Tem amigos que começam com a letra J. Tem amigos que começam com várias letras, né? Iguais. Então, como que a Prô sabe qual é que vem primeiro? Se a primeira letra é igual, eu tenho que olhar a segunda. Muito bem. Por exemplo, nesse quadro agora, nós temos dois amigos com a letra P. O Pedro e o Paulo. E agora, quem vem primeiro? O P é igual. Então, eu tenho que olhar a letra que vem depois do P, a segunda letra. No caso do Pedro, olha aqui. Depois do P, vem a letra E. Certo? E no Paulo? Vem a letra A. No alfabeto, quem vem primeiro? A letra A ou a letra E? Então, qual será que vem antes? O Paulo ou o Pedro? Você vai organizar essa lista. Vai começar lá com a Clara de novo, lembra? E quando chegar no Pedro e no Paulo, qual será que vem? P, A ou P, E? No alfabeto, primeiro é o A ou primeiro é o E? Quem falou que primeiro é o Paulo? Acertou! Muito bem! Então, a lista agora deve ficar assim. Clara, que vocês já colocaram, né? Naquele outro exercício da página 15. Depois, o Igor, certo? Que é do C na ordem do alfabeto, a letra mais perto do C é o I. Então, Clara, Igor, João e J, certo? João. Depois, a Maria. Aí, chegou a letra P. Primeiro, o A. P com A, que vem antes do E, né? Então, Paulo. E, por último, o Pedro. Certo? Muito bem! Que letra dos nomes iniciados com T você observou para incluir o nome do Paulo? Então, nos nomes do Pedro e do Paulo. Já que a primeira letra é igual, nós tivemos que olhar a segunda. Muito bem! Então, sempre que você for organizar alguma coisa pela ordem alfabética e a primeira letra for igual, vai ter que olhar a segunda. Então, vai responder aqui a segunda letra. Nesse exercício 3, nós temos mais nomes e nós teremos que organizá-los também em ordem alfabética. Além do Paulo, que foi colocado no último quadro, nesse aqui, nós temos mais dois nomes. A Sofia e a Sônia. Só que, olha, nós temos um problema agora. Com que letra começa a Sônia? Tá aqui, ó. Sônia. Com que letra começa? S. E Sofia? Com que letra começa? S também. Então, se as duas começam com a mesma letra, eu tenho que olhar a segunda. Vamos para a segunda. Qual que é a segunda letra de Sofia? O. Qual que é a segunda letra de Sônia? O. E agora? Tanto faz a ordem? Então, se as duas, a primeira e a segunda letra é a mesma. E agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar a terceira. Isso aí. Vamos pular lá para a terceira. A terceira letra da Sônia é a letra N. A terceira letra da Sofia é a letra F. Então, qual será que vem primeiro? A Sônia com N ou a Sofia com F? Volta lá no alfabeto. Se você precisar, olha no vídeo, vai voltando. Ou escreve o alfabeto para você ver melhor, tá? Deixa anotado aí no papel. E aí você procura qual letra vem antes. Se vem o N da Sônia ou se vem o F da Sofia. E aí vai organizar a ordem aqui também, ok? Muito bem. Qual letra dos nomes iniciados com S você observou para organizá-los na ordem alfabética? Se o S era igual, olhou para a segunda, era o O, era igual, nós olhamos a terceira. Muito bem. Aí vai escrever aqui a terceira letra A. Muito que bem. A Pro mostrou para vocês no início do vídeo o alfabeto com os quatro tipos de letra, né? A caixa alta, a letra A de forma caixa alta maiúscula, a minúscula, a cursiva maiúscula e a cursiva minúscula, certo? Aqui, pessoal, nós temos, então, três colunas, ó. Na coluna do meio estão escritos os nomes com as letras que nós estamos acostumados. Então, aqui está escrito João, Sofia, Igor, Pedro, Maria, Sônia e Clara. O que vocês terão que fazer? Está vendo que cada nome está de uma cor? Então, vocês terão que encontrar nas outras duas colunas aonde está escrito cada nome. E pintar da mesma cor. Por exemplo, João é o primeiro nome dessa coluna do meio. E ele está com a cor vermelha. Eu vou ter que procurar aqui, nessa coluna, onde está escrito João. Aqui tem as letras minúsculas. Nós temos que lembrar como é as letras O e A minúsculas e procurar aqui. Onde será que está escrito João? Achei, João. Vou pintar de vermelho. E aí eu vou fazer o mesmo com a letra cursiva. Sofia, eu vou procurar e vou pintar de amarelo. O Igor de roxo, o Pedro de verde, a Maria de azul, a Sônia de marrom e a Clara de rosa. Certo? Para ajudar vocês, eu vou deixar aqui no final do vídeo. Vou mostrar para vocês. Vem parar lá do outro lado, hein? Aqui está para vocês, gente. O alfabeto com os quatro tipos de letra. Se você tiver dúvida, olha lá as letras que usa para escrever cada nome e procura aqui qual é a correspondência dela. Minúscula e cursiva. Combinado? Esse é um desafio para vocês. E agora que terminamos, né? Esse é o último exercício de hoje da nossa videoaula. Mas eu quero deixar para vocês uma brincadeira. Vocês vão procurar aí na casa de vocês rótulos, embalagens, ou em revistas, ou até mesmo na internet, né? Vai procurar nomes nesses rótulos que começam com a mesma letra do seu nome, mas não dessa forma que nós conhecemos. Vai procurar da letra cursiva ou a letra minúscula. Combinado? Quero ver quem vai achar, hein? Então, é isso, galerinha. Muito obrigada pela aula de hoje. Se quiser, cola no caderno esses rótulos, essas palavras que vocês forem encontrando nas revistas, com a letra inicial do nome de vocês, em outro formato, que vocês não estão acostumados. Então, não é para encontrar... Igual, meu nome é Amália. Não é para encontrar A assim que a gente está acostumada a usar. Eu vou procurar letra cursiva, maiúscula e minúscula, ou letra de forma minúscula, tá? O que eu achar, pode recortar e colar no caderno, tá? Muito bem. Então, muito obrigada pela aula de hoje. Um super beijo para vocês. E até a próxima.